Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para falar sobre a minha mudança de escolas Será que eu estou indo para a sua escola? Assiste até o final do vídeo para você saber Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não se inscrito E também não se esqueça de se inscrever no meu canal de games, do The Ferron Games E ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá! Então, eu estou na minha escola que eu estudo até hoje, desde Jardim Um galerinha sim, desde Jardim tem mais de 5 anos que eu estou nessa escola Então eu me acostumei a ir lá e eu já tenho vários e vários amigos Mas a gente vai precisar se mudar, porque a gente vai se mudar de bairro Então não tem como a gente ir de onde a gente vai morar até aqui para poder ir para a minha escola Então a gente vai escolher uma escola lá E eu estou muito ansiosa e muito nervosa Galerinha, se vocês também ficam assim nervosas, ansiosas, tudo Comentem aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber como é que vocês ficam Eu, mamãe e papai, a gente tirou um dia para procurar escolas novas no bairro Novo Eu estou muito ansiosa para ir para lá Muito ansiosa A minha escola, ela é pequena Então, quando eu cheguei na primeira escola, ela era gigantesca Aí eu falei, mãe, não quero estudar aqui não, pelo amor de Deus Eu estou muito grande, eu vou ficar perdida Mas galerinha, ela era uma escola muito boa Eu adorei aquela escola, super legal Tem parquinho, tem um monte de coisa E eu adorei aquela escola A primeira escola que a gente foi, muito boa Só que me assustei com o tamanho, porque a minha escola, ela é pequenininha E aquela era gigantesca É muito grande aquela Teve uma escola que eu cheguei na hora do recreio Vocês imaginam como é que estava lá Uma bagunça, mas uma bagunça super divertida Todo mundo brincando, algumas pessoas lanchando E veio, e quando eu cheguei, um monte de pessoa veio falar comigo Pediram autógrafos, fotos Eu até ganhei bala e chiclete, gente Já um lanchinho Yeah Teve uma escola que eu até lanchei Eu nem era aluna, já lanchei Olha a cantina da escola Muito bom, mãe Adorei esse lanchinho O papai e a mamãe compraram pizzas Eles compraram balafine pra mim Coquinha também Resumindo A gente procurou o dia inteiro Escolas novas pra mim E até agora a gente não escolheu Nenhuma Mas galerinha Teve algumas escolas que eu não pude ir Porque eu estava no colégio E a mamãe e o papai foram sozinhos E eu também quero agradecer muito ao carinho de todos vocês Como a mamãe e com o papai Tanto comigo como a minha mãe e com o meu pai Um super beijo Que eles me falaram que vocês reconheceram eles Que ficaram super felizes de conhecer eles Então isso também me alegra muito Eu fico muito feliz com todos esses carinhos de vocês Tem algumas escolas que eu preciso fazer provinha Pra ver como é que eu tô E eu fiquei super nervosa Eu vou deixar um trechinho do vídeo aparecendo na tela Pra vocês verem Eu fiquei muito nervosa E como não pode gravar lá dentro das escolas E eu gravei um pouquinho no carro E um pouquinho quando eu saí Dá pra mim Então eu vou deixar o videozinho rolando aqui pra vocês Galerinha, então Essa é a primeira vez que eu tô trocando de escola Eu tô na minha... Escola atual É, galerinha, eu tô na minha escola atual Desde que eu tinha... Quantos anos, mãe? Dois anos e meio Você é pra uma jardim, mãe Sim Então é por isso que eu tô muito nervosa E... Galerinha, comentem aqui embaixo nos comentários Se vocês se adaptaram... Se vocês se adaptaram fácil Com a... O celular caiu Se vocês se adaptaram fácil com a nova escola Se vocês demoraram pra se adaptar Eu não sei Se eu vou me adaptar rápido ou vou demorar Na verdade, galerinha, a Duda não queria mudar de escola Não Mas eu vou ter que mudar Porque na minha escola o quarto ano já é de manhã E eu não acordo de manhã Então... A gente vai mudar Mas eu também tô muito ansiosa Pra poder mudar E nós estamos procurando uma escola bem legal pra Duda, né? Uma escola que a Duda gosta Nós já fomos em mais de 20 escolas aqui no Rio de Janeiro Pra agradecer todo o carinho Porque toda escola que a gente ia Teve uma escola que a Duda foi Uma não Mas três escolas que a Duda foi conosco E todo mundo nas escolas reconheceram a Duda Sim Queria abraçar, beijar Dar um monte de carinho pra Duda Então obrigada, galerinha Acho que a Duda não foi Só foi a mamãe e o papai Vocês reconheceram Nossa, os pais da Duda Os pais da Eduarda Mandavam beijo pra Duda Então galerinha, muito obrigada por todo o carinho de vocês Sim, muito obrigada E quem sabe você vai encontrar a Duda aí na sua escola A Duda tá procurando uma escola nova no Rio de Janeiro Estamos fazendo provinhas em várias escolas Pra ver qual a Duda vai se adaptar melhor Já pensou quando você chega ano que vem A Duda tá na sua sala estudando com você? Quem for do quarto ano, né? Se você for pro quarto ano, você tem muita sorte E de preferência à tarde Porque a Duda é dorminhoca E à tarde vai ser o horário que ela vai estudar Se você vai pro quarto ano, à tarde Pode ser que você me encontre na sua escola Porque a Duda está indo para uma nova escola Uhul! Mas vai sentir muita saudade da escola antiga, né, a Duda? Sim, sentir saudade dos meus amigos Dos amigos, dos professores Na escola antiga, galerinha, a Duda é paparicada Os professores pegam a Dudinha no colo Faz carinho na Duda o tempo todo Porque a Duda tá desde o jardim Olha minha blusinha Stop! Eu quero voltar à minha escola antiga E aí, Dudinha, como é que você está se sentindo agora ainda fazer uma prova Pra ver se você vai se adaptar à escola Muito nervosa Muito nervosa? Muito! Então, galerinha, quando eu chegar lá Eu filmo mais pra vocês Mas não sai da prova, né? Porque a gente não vai poder filmar dentro da escola Não pode filmar Então, quando eu sair da prova Eu falo pra vocês como é que foi Só foi fácil, tava difícil Se eu tirei uma nota boa ou se eu tirei uma nota ruim Então, bora lá Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês Eu tô aqui em uma escola E eu vou fazer uma provinha Essa provinha, ela não tem nota Não reprova Não reteste Então, é uma provinha mesmo Pra saber como você está, né? Sim Mas você tá nervosa? Muito! A Dudu tá super nervosa, galerinha Sim Então, quando eu sair de lá Eu... Quando eu sair de lá, né? Porque eu vou ir agora Eu volto com vocês Galerinha, a prova Tinha tudo que eu sabia Mas eu tava muito nervosa Então... Eu, tipo... Eu pensava que eu sabia Tipo, eu pensava que eu não sabia Mas eu sabia Porque eu tava muito nervosa Ai, eu nem sei se eu fui bem nessa provinha Mas bom que ela não reprova E nem... E nem vale ponto Então, tô muito feliz Né? Nervosa Anseosa, tudo Mas... Vocês são assim, galerinha? Eu tô muito nervosa Botem aqui embaixo nos comentários Se é normal ficar nervosa Se vocês já trocaram de escola Se é a sua escola Você tem que fazer provinha Pra ver como é que você tá Hum... Eu quero saber muitas coisinhas Então coloca tudinho aqui embaixo nos comentários Quem sabe que se eu falo aqui no vídeo Qual a escola que eu vou estudar Será que é na sua escola? Hum... Não sei Vocês terão que dar bastante like Pra eu falar qual a escola que eu vou estudar Então, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Deixa o botão do like bem azulzinho Se inscreva no meu canal E tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês me assistem Tchau, até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau